Eu queria um cachorro Eu também Vamos conseguir mais um desejo do gênio da garrafa pet Mas ele não deixa nem eu nem você ter mais desejos Mas o desejo vai pra outra pessoa Você de novo? Não é pra mim É pra quem então? É pro meu amigo, o Naldo Eu quero fazer o meu pedido aí, irmão Você me parece meio familiar, sabia? É que meu rosto é bem comum Pode ser um engano meu Eu nem pareço com o Nando Mas eu não falei que você parece com ele É porque ele sabe que o Nando sempre anda comigo, né? Então faça o seu pedido Meu pedido... Cachorros Nando Cachorros Nando Nando? Não, são só cachorros mesmo Muito suspeito Mas tá bom Oxe, o que houve? Isso só acontece quando eu tento fazer um desejo pra quem não tem direito Que estranho Porque claramente o Naldo nunca fez um pedido Naldo não Mas o Nando... Ei! Vocês não queriam cachorros? Então toma Se inscreve no canal!